Bom, a reportagem está aqui na Vila Nova Esperança, na cidade de Seres, aqui numa residência. A gente vai falar com a moradora, porque há suspeitas de envenenamento de dois cães, né? Um morreu e o outro, ele ficou bem, assim, ruim, babando, né? E a moradora entrou em contato com a redação do Jornal Populacional, né? Então explica pra gente o que pode ter acontecido aqui. Por volta das seis e meia da manhã eu acordei e deparei com um dos cachorros, né? Que o nome dele era Billy, morto. Aí eu fui procurar a Belinha. A Belinha já estava toda se mijando, tremendo, babando muito. E, assim, a única reação minha na hora foi dar o leite gelado pra ela, né? Que muitas pessoas falam que é bom pro envenenamento. Aí assim que eu dei o leite, ela vomitou e agora ela tá meio assim, né? Mas um morreu, né? E, assim, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que foi envenenamento, porque já é a quarta vez que isso acontece, né? Que todos os cachorros, só que eu nunca tinha pegado, né? E visto ela da forma, tipo assim, visto o cachorro da forma como ela estava. E eles não é de ficar latindo nem nada. E é ruim, é o cachorro ficar rastejando ali, ó, do jeito que ela tá, entendeu? E a gente pegar o cachorro e tratar com, né? Essa aqui contra o outro, eu achei na rua, entendeu? Eu trouxe pra casa, né? Cuidei com todo amor, carinho. Minha filha é apaixonada nos cachorros pra agora deparar o cachorro com essa situação.